Como você sai tão bonito nas fotos? Não sei do que você tá falando. Ah, jura? Tá, eu até entendo você sair bonito numa foto de escola planejada com fundo bacana e luz na medida. Mas como você explica isso? Isso foi depois de uma maratona, num calor de 40 graus, e você tava gripado. Olha, o vencedor foi fotógrafo. É mesmo? Então como me explica essa aqui? Onde arranjou isso? Não interessa.